A doutora Juliette Falcão, nutricionista, aceitou o nosso convite para vir participar conosco. Obrigado, viu, querida nutricionista, para falar dessa necessidade biológica que não é, de repente, igual para todo mundo. Porque eu converso com pessoas e você também deve ter também esse relato clínico. Ah, eu passo até a hora do almoço sem fome alguma. Cada caso é um caso, né, doutora? Exatamente. A maioria das pessoas ficam esse período prolongado sem se alimentar e quando elas vão comer na hora do almoço... Aí tem que fazer aquele prato pedreiro. Exatamente, para compensar aqueles nutrientes que ela não recebeu durante o período da manhã, né? E com isso ela tem uma saciedade menor e acaba tendo uma compulsão alimentar também no período noturno. Porque é como se fosse sobrecarregando o organismo. O organismo se acostuma. Exatamente. Mas não é bom. Não, não é bom. Isso prejudica também o funcionamento cerebral, porque nós passamos um jejum prolongado, né, de 12, 8, 9 horas de sono aí. E isso faz com que o nosso organismo, ele trabalhe durante a noite e necessite dessas energias. E o primeiro start da manhã é o café da manhã para ajudar o nosso cérebro a fazer as atividades cotidianas. O cérebro precisa de nutrientes como, por exemplo, um que muita gente tira por conta própria fazendo essas dietas malucas, precisa de um nutriente chamado carboidrato, né? Ah, eu vou passar a não comer pão, não vou comer mais arroz. E isso pode também deixar o caboclo meio exureta, né? Com certeza. Isso vai mexer com a parte do hormônio, vai mexer com a parte também nossa do humor, né? Porque o carboidrato, ele é importante. Se eu retirar ele, eu vou perder peso? Sim. Mas depois eu tenho um reganho dobrado ou triplicado, porque ele é um nutriente necessário, onde ele fornece energia para o nosso organismo. Então, para um café da manhã, um carboidrato integral rico em fibras, ele vai auxiliar tanto no funcionamento intestinal, quanto também a promover a saciedade e ajudar na perda de peso também. Não vai comer sozinho. Uma bengala de pão, né? Mas de repente duas fatias. A paciente que a gente viu, o caso da senhora, ela tem problema com o pão branco e aí foi substituído. Quer dizer, não foi retirado o carboidrato, partiu-se para a apresentação integral, né? Exatamente. É a qualidade do alimento, né? Não só a quantidade, mas a qualidade dele. Posso comer o meu pãozinho? Posso comer o meu pãozinho. Mas desde que ali eu tenha uma qualidade de nutrientes e de fibras um pouco melhor, né? E tentar variar, né? Não só ficar no pão com o café preso. Sim. Pão com o café preso. Uma torradinha também, um biscoito integral, colocar uma proteína junto, seja ela dos lácteos que a gente chama, que são ali os iogurtes, os cremes de ricota, que dá para fazer em casa também, o leite e também um queijinho, né? Dá para colocar ali associado e junto com uma fruta que também é muito importante, porque ela tem vitaminas e minerais que vão ajudar também como antioxidante, não só para o nosso cérebro, mas também para a longevidade e para a saúde de modo geral. E tem estudos hoje que colocam que toda essa situação de café da manhã, ela previne outras doenças, né? Diabetes, inclusive, né? Há um descompasso do metabolismo quando não fazemos as nossas refeições pontuadas ali entre três horas cada uma, né, doutora? Isso, o fracionamento, né? A gente fala que é importante esse fracionamento, porque o nosso organismo, ele tem um ciclo, né? E ele é todo respeitado de acordo com os nossos horários, então ele mesmo pede isso, né? E se você come duas vezes só por dia, quando come o pâncreas tem aquela descarga de necessidade, né? Da insulina e de repente ele pode pifar. Exatamente, ele entra naquele pico, né? E também isso tudo vai favorecer o acúmulo de gordura, porque ele entende que é uma situação de emergência. Eu não estou consumindo os alimentos, então eu vou estocar em forma de gordura. Então tudo aquilo que eu consumir, o meu corpo entende que é uma situação de emergência e vai guardar, ao invés de liberar essa energia. Liberar essa energia e para ter essa energia, para liberar a gente precisa de um bom café da manhã. Em muitas culturas, né? É a principal refeição. Às vezes as pessoas ficam fazendo beliscos ao longo do dia, né? No caso dos espanhóis, dizem que comem ingleses também, né? Eu conheci o povo do Pantanal, bate dois, três pratos de manhã cedo e carreteiro. Exatamente. E isso não substitui, né? A alimentação durante o período da manhã, ela está entre as três principais refeições. Só que essas três principais refeições, a gente precisa ter esses lanches que vão também fazer com que eu não tenha um descompasso na próxima refeição comer mais. Então isso tudo vai me ajudar a equilibrar meu organismo. E o gasto energético e também o que eu estou consumindo e liberando de energia. Para não dar fraqueza, né? Não faia da perna no meio do dia, pelo amor de Deus. Doutora Juliette Falcão, nutricionista, aceitando o nosso convite para participar e trouxe informações importantíssimas a respeito da nossa saúde e do Mais Saúde. Obrigado, viu, querida?